Olá pra todo mundo, eu sou o Cor, e eu tô aqui pra fazer algo diferente, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas devido a ocasião que vocês viram aí na Playstation Experience 2015, a gente tem algumas coisas muito maneiras agora mostradas em gameplay do Final Fantasy VII Remake. Se você não viu, eu fiz um vídeo que tá especial, que inaugurou um quadro novo, que vão ter outros jogos que a gente vai falar aqui no canal, que é a importância de... A gente vai falar de jogos, de sagas, franquias, personagens, algum produtor da indústria, então, boa parte do que eu já falei de Final Fantasy VII ficou naquele vídeo, falando por que Final Fantasy VII é tão icônico, é tão importante pra toda uma indústria. Mas, muita gente, a galera inteira tá perguntando, tá falando, ainda mais a gente que tá cobrindo todos os Final Fantasy aí existentes e por aí vai, e outros e outros jogos também, da Square Enix, Então, não é nada mais justo eu poder chegar aqui e falar pra vocês o que que eu pensei aí dessa página, dessa gameplay que ficou tão reveladora, na verdade, não tão reveladora assim, porque eu também quero indicar um outro vídeo de um grande amigo do canal, o Caps Lock, o Araújo, que ele já falou bastante coisa do sistema de batalha, como que seria, pra onde a Square está caminhando. E eu vou falar da parte mais antiga, que a Square, ela sempre quis fazer uma parada desse tipo, ela sempre quis, tanto que o primeiro projeto, se você lembrar do meu vídeo de Final Fantasy I, eu falei muita coisa lá sobre. Ela pegou e falou do sistema de batalha, como que ela queria ainda ser no disquetinho ainda do Nintendo Disk System, e não deu certo porque ficou muito caro. Mas o jogo era pra ser, basicamente, você andando, e tendo, era uma evolução do sistema de batalha, tanto que o jogo, inicialmente, até ia se chamar Battle Fantasy. Desculpa, um pouco da gagueira aqui. Mas, enfim, hoje a gente viu agora que Final Fantasy VII tá caminhando pra linha normal dos jogos como Kingdom Hearts, como Final Fantasy Type-Zero, Final Fantasy XII, Final Fantasy XV, e é isso que vai, basicamente, povoar todo Final Fantasy VII. Só que, agora, recentemente, algo que ninguém tá comentando, eu acho esquisito até ninguém ter falado sobre isso, mas o Kitassi, que é um dos produtores, ele fez entrevista junto com a Sony, junto com a Playstation, a gente falando que o jogo está, sim, em desenvolvimento, o jogo vai ser lançado, sim, mas, provavelmente, não é em 2016, pouco provável 2017 e 2018. Então, a data, provavelmente, vai ser ali, vamos pôr, no arco final, no começo do arco, assim, da queda do arco, dos jogos dessa nova geração. O PlayStation 4 lançou em 2013, e aí, agora, vamos pôr, assim, tá no arco, parece que agora vai engrenar de ter mais títulos, mais jogos, mais jogos exclusivos, mais vantagens dos consoles e por aí vai. As produtoras também começam a aprender um pouco da nova tecnologia, saber como mexer nela, é algo que a Naughty Dog fez muito bem no PlayStation 3, até a Konami, o Kojima, fizeram com o Metal Gear Solid 4, os produtores do Dark Souls também fizeram muito bem, na época do Play 3 e do Play 4, agora, o Bloodborne, vai vir Dark Souls 3 e tudo mais. Não só falando da Sony, mas também, a Microsoft também tem a mesma linha, agora, a galera, parece que tá pegando o jeito de como vai fazer, de como faz essa produção nova dessa geração agora, PlayStation 4 e Xbox One. Mas, já avisando, e já tá confirmado já, o Final Fantasy VII Remake sai também pra PC. Então, se você tá, talvez, na esperança de jogar, eu também tava na esperança de, talvez, jogar, precisar ir no Play 4, você não vai precisar, você vai ter só o PC, mas também vai precisar de uma máquina um pouquinho, um pouquinho, vamos pôr assim, obscena, pra poder rodar tudo no máximo e por e vai, e vai ser, vamos pôr, uma revolução gráfica, coisas que até o próprio diretor tá falando, Nomura e Okitassi em entrevistas. Mas a entrevista do Okitassi foi bastante interessante, que ele falou que o jogo vai ter, sim, aspectos de estratégia, mas a estratégia que já tá sendo implementada desde o Type-Z e Final Fantasy XII. O mais importante é que, é ruim, vai ser ruim, vai ser bom, o que vai ser, como é que vai ser, eu acho que vai ser infinitamente bom, pelo que tá sendo mostrado até agora, mas não dá pra eu chegar e falar, ó, o jogo é bom, a coisa vai ser boa, realmente, tendo visto isso, isso e isso. Mas a linha que eles tão seguindo da parte de batalha, que é o que mais a galera tava curiosa pra saber, isso realmente vai ser, vai já tá sendo mostrado, já tem nos trailers, se você não viu, vou deixar aqui na descrição, pra você ir lá no canal da Playstation e ver, ou parte de gameplay, já mostrando ali o começo da Bombi Mission, já mostrando como que o personagem se movimenta, como que o Cloud e o Barrett vão lutar juntos, e outras coisas, mas é só o começo, é só uma fagulha, perto do que Final Fantasy VII é, de sua grandiosidade de três CDs, né, então, aquela coisa toda, virando um HD agora, virando tudo, é o ano dos sonhos, cara, o Final Fantasy VII veio, eu fiquei muito feliz, porque aí abre as possibilidades pra, finalmente, Final Fantasy VIII, provavelmente o IX, talvez o VI, o V, que é o que o próprio Nomura, já deu entrevista, falando que ele queria muito fazer, talvez isso aconteça, isso aconteça finalmente, então, galerinha, eu também quero deixar uma outra coisa, que vazou recentemente, algo, assim, até um pouco animadora, mais que a Square está deixando, e provavelmente esse ano de 2016, vai ter bem isso, Final Fantasy X e Final Fantasy X 2, pra Steam, isso é um rumor, mas ainda pode ser confirmado, talvez ainda surja mais novidades a respeito, mas é o mais interessante, é o X e o X 2 em HD, então, esperem que vai ter, provavelmente vai ter, pelo que está falando, que está vazando já, na lista da Steam, o pessoal já está começando a caçar atrás, do que está acontecendo, dentro do FAQ da Steam, e aí acharam lá, provavelmente, o anúncio, de Final Fantasy X, 10 e 10 2 HD, e talvez o 12, mas nada ainda é confirmado, então são só rumores, e também o mais legal e incrível, Final Fantasy X 6 na Steam, não se sabe, se vai ser uma versão, parecida com a do DS, se vai ser alguma coisa, de remake, que teve no Playstation 1, não se sabe nada ainda, mas está lá o nome, está lá o nome, isso é muito importante saber, e também, claro, todo ano tem Half-Life 3, está lá de novo, mas eu nem vou comentar, porque provavelmente, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, está todo mundo empolgado, que é no Half-Life 3, eu também, então, infelizmente, talvez não seja real, mas, são rumores, e talvez ano que vem, para quem é fã de Final Fantasy, vai ser um excelente ano, bom, agora, essa parte, vamos pôr assim, voltando ao esquema de batalha, de Final Fantasy VII, já é algo que estava sendo previsto, o próprio, o próprio que eu falei, o Araújo já fez o vídeo sobre, e era algo que seria cotado, mas vai ser ruim, não cara, eu acho que vai ser do caramba, muita gente tem preconceito, desse tipo de coisa, porque tem Final Fantasy XIII, que foi um tiro no Pera, Square, mas o problema do Final Fantasy XIII, é outro, não é que o esquema de batalha, é ruim, não é que o sistema de batalha, é um pouco abaixo, é um pouco abaixo, mas o grande problema, do Final Fantasy XIII, é a história, que não é lá, grande impacto, assim, tipo, vamos por assim, o Final Fantasy VII começou com uma boa história, uma excelente história, o VIII virou uma coisa de romance, puxando um pouco para o VII, o IX também, o X também, o XI foi online, então não teve, o XII já mudou uma parada, assim, um pouco mais diferente, o XII é muito bom, eu gosto bastante também, só que o XIII virou uma, uma coisa confusa, é uma confusão inteira, aquele jogo, é uma confusão enorme, tipo, não dá para entender muita coisa, fora que ele é em linha reta, então você não podia tanto explorar, o jogo não te, te dava as opções de você explorar, algo que, vamos por assim, agora, Final Fantasy XV, isso está vindo visceral, você explora, você anda para cima e para baixo, com o Chocobo, com o carro, com os outros, os outros membros da sua equipe, e cara, eu acredito que vai ser, esse tipo de coisa, não vai afetar tanto no jogo, de tipo, de ser ruim, eu acho que vai só agregar algo, que é o que eles tanto queriam fazer no começo, tanto que, esses primeiros sistemas de batalha, que eu falei lá, do Seiki Densets, lá do Final Fantasy I, quando começou lá, o Battle Fantasy, eles viraram depois, o Secret of Mana, e outros jogos também, para o Game Boy, então, e depois o Legend of Mana, que era que você, tipo, tinha a batalha, você entrava nela, e você ia matando os inimigos, um a um, e depois isso só foi evoluindo, até chegar no Kingdom Hearts, algo que deu muito certo, e algo que é, muito bem esperado, mas, como eu já falei no vídeo, do Final Fantasy VII, a importância de Final Fantasy VII, ainda temos para sair, Final Fantasy XV, né, que está sendo tão prometido, e não teve nada, da Playstation Experience, algo que deixa, muito a gente preocupado, mas também, vai ter, o Kingdom Hearts III, ano que vem, então, a gente tem que esperar, esses dois títulos, para depois, provavelmente, ter o Final Fantasy VII Remake, é muito bom, eu gostei, eu acho que vai, se eles fizerem algo, como está sendo feito, em Final Fantasy XV, Kingdom Hearts, o esquema de ambiente, de história, eu acho que tem muito potencial, eu acho que vai ser um potencial infinito, eu acho que, eu acho que vai ser muito bom, então, ficam essas considerações minhas, e, eu agradeço a você, por ter, por ter assistido o vídeo, até agora, eu não sei, muitas vezes, me despedir, mas, fica aqui, as minhas considerações, valeu galera, eu agradeço, todo mundo, pela audiência, pelo apoio, e, não se esqueçam, não se esqueçam, que vai ter, novos vídeos, provavelmente, desse formatinho, talvez, vocês gostarem também, então galera, muito obrigado, mais uma vez, eu me despeço de vocês, e, se inscrevam para ter coisas mais das antigas, no seu YouTube, vai ter as reviews, vai ter reviews especiais, calma, aguentem, aguentem que terá, então beleza galera, muito obrigado, mais uma vez, de coração, eu me despeço de vocês, e até a próxima. Galera, eu estou voltando rapidão, porque, surgiu mais notícias, enquanto eu estava editando, esse vídeo, para entregar para vocês, eu ia entregar hoje, na segunda-feira, no caso, o dia que eu estou regravando isso, mas, acabou que, infelizmente, surgiu mais algumas notícias, ou felizmente, depende do ponto de vista, que, a Square Enix, ela fez um pronunciamento, também, durante as Playstation Experience, que foi no último dia, já, domingo, dia 6 de dezembro, 2015, datando o vídeo, infelizmente, mas, acontece que, Final Fantasy VII, vai ser dividido, provavelmente, pelo que o pessoal está contando, em três partes, e, muito provavelmente, isso está sendo feito, por algumas razões, provavelmente, para entregar o jogo, mais cedo, para quem está ansioso, para jogar, Final Fantasy VII, ou, também, para que eles, lucrem mais, ou, para que eles, mais fãs, mas, a realidade, é que, Final Fantasy VII, já é, uma coisa, enorme, e, eles, provavelmente, fazendo isso, de ter capítulos, ou algo do tipo, pode ser, que seja, bem complicado, bom, essa parte, de ser dividida, em três partes, muita gente, estava comentando, do tipo, não, então, vai ser o primeiro CD, o segundo CD, e o terceiro CD, quem manja, de Final Fantasy, lá, do Play 1, é, muita gente, que jogou, na época, sabe, que, o primeiro CD, é o que tem, mais coisa, para ter, é o que tem, mais, assim, coisas, para você fazer, e, é o que apresenta, realmente, o universo, de Final Fantasy, o segundo CD, é, também, uma continuação, e, o terceiro, praticamente, o fechamento, você, upa, upa, mais um pouco, tem, mais um pouco, de história, e, aí, fecha o jogo, bom, isso, também, aconteceu, no oito, que, o quarto CD, é, praticamente, o fechamento, do Final Fantasy VIII, e, também, no Final Fantasy IX, o quarto CD, praticamente, fecha o jogo, Chrono Cross, foi, assim, também, o segundo CD, você, tem, só, mais, um pouco, de história, e, você, fecha o jogo, então, é, muito complicado, você, pensar, que, cada CD, seria, uma parte nova, de Final Fantasy VII, o que, eu, acredito, o que, eu, gostaria, que fosse, na verdade, é, que, com, essas, três partes, entre aspas, que eles, estão, querendo, fazer, é, que, na verdade, a primeira parte, seja, o Final Fantasy VII, em si, o jogo, propriamente, dito, com, tudo, que, a gente, conheceu, do Play 1, eles, refeito, né, remasterizado, HD, todo, refeito, como eles, estão, próprio, propondo, né, estão, propondo, isso aí, e, também, as outras, duas partes, seriam, o Crysis Core, que, é, um jogo, que, saiu, para o PSP, PS Vita, saiu, mais, para o portátil, e, ficou, lá, no portátil, e, é, um jogo, fantástico, um jogo, incrível, que, tem, até, um pouco, da gameplay, que, a gente, aí, em Final Fantasy VII, também, e, também, pode ser, que, é, o último, capítulo, pode ser, o jogo, do Advent Children, ou, o jogo, do Dig of Cerberus, o Dig of Cerberus, eu acho, que é, uma possibilidade, bem, remota, porque, é, só, a história, do Vincent, com, um personagem, ou outro, que, você, anda, no meio, do caminho, pode, ser, que, seja, pode, ser, que, não, mas, eu, acredito, se for, alguns, três partes, seja, do Advent Children, Final Fantasy VII, Final Fantasy, Crysis Core, e Final Fantasy Advent Children, as três partes, aí, completando, o arco, de Final Fantasy VII, eu, acredito, pode ser, que sim, pode ser, que não, a gente, não, tem, muitas notícias, sobre, outra, coisa, que, aconteceu, é, que, eles, revelaram, a engine, que, está, por trás, do jogo, e, agora, eles, confirmaram, algo, que, já, meio, que, na cara, eu, o Araújo, a gente, já, estava, discutindo, sobre, isso, que, iria, ser, a Unreal Engine 4, que, é, uma, engine, mais, fácil, para, mexer, é, uma, engine, mais, rápida, para, você, trabalhar, e, eles, como, tem, bastante, coisa, já, pronta, de, Final Fantasy XIII, XIV, Advent Children, e, outros, e, anos, de, medo, que, agora, que, veio, todas, as notícias, de, última, hora, fora, que, o, que, tá, se, tá, vão, por, desmentindo, que, talvez, o, sistema de, batalha, vai, ser, um, pouco, mais, no, ATB, que, vão, por, ATB, reformulado, que, é, uma, coisa, que, deixa, a gente, muito, curioso, mas, eles, mostraram, uma gameplay, muito, parecido, com o, Final Fantasy XV, e Kingdom Hearts, então, a gente, só tem, especulação, praticamente, mas, eu, acredito, que, Final Fantasy VII, agora, me preocupa, um pouco, pelo, seguinte, provavelmente, eles, estão, querendo, fazer, o, máximo, de, esforço, para, que, Final Fantasy VII, seja, lançado, logo, porque, o, hype, foi, criado, e, quanto, mais, tempo, esse, ficar, criado, o, atrasar, até, chegar, por exemplo, no Playstation 5, que, é o que, eles, tem, medo, mas, a gente, está, começando, o, arco, dos, videogames, né, dos, videogames, agora, dessa, geração, então, provavelmente, muito, provavelmente, eu, tenho, medo, que, eles, eles, pôr, assim, antecipem, bastante, coisa, do, jogo, façam, um, jogo, fica, muito, mais, rápido, por exemplo, nós, fãs, de Final Fantasy, tanto sonhamos, porque, é uma coisa, que, por exemplo, pode acontecer, com outros Final Fantasy, remakes, que a galera, tanto sonha, o 5, o 6, até do 4, já ouvi a galera, comentar, que queria muito, o 8, o 9, e, também, está vendo, a polêmica, do 12, para a Steam, que é o HD, não é o remake, na verdade, é só o remaster, também, e outros jogos, que a Square Enix, também, está começando, a querer, refazer, e a trabalhar, de novo e tal, eu tenho que, declarar aqui, declarar não, uma outra notícia, noticiar para vocês, que, o Kojima, estava conversando, com os produtores, de Final Fantasy 7, o que, me deixa, muito feliz, mais ou menos, até, muito preocupado, porque, muito feliz, porque, provavelmente, se o Kojima, com agora, a saída dele, da Konami, pode ser, que ele, entre na Square, é uma possibilidade, porque, ele mesmo, falou, que está fazendo, reunião, direto, praticamente, assim, não tão, com ainda, parte da Konami, ele está evitando, mas, ele fez um almoço, vamos por assim, entre amigos, e, ele disse, que tinha vontade, e muita, de que, Final Fantasy 7, saísse, e, também, o novo, Legend of Mana, que, ele é, fãzaço, de Secret of Mana, que, ele, ele já tem, vamos por assim, desde a infância dele, gostando, infância não, né, mas, gostando, praticamente, de como, que o jogo saiu, há 30 anos atrás, praticamente, que era o primeiro projeto, quando ele estava na faculdade, que ele viu ainda, do Final Fantasy, que aí, eles tiveram que, reformular, né, foi toda uma reforma, que eu expliquei, no vídeo, para vocês, bom, é isso, basicamente, que eu tinha que falar, mas, aí, voltando, é muito preocupante, porque, provavelmente, isso force eles, a tentarem fazer um jogo mais, vamos por assim, mais rápido, fazer o jogo, mais às pressas, sabe, o grande medo, é que, se eles fizerem as pressas, esse jogo vai sair, ano que vem, pode ser que, um jogo, por exemplo, assim, totalmente mega, ultra, hypado, vire um fracasso, completo, e aí, desanime todos os fãs, e os futuros fãs, da franquia, e pode ocasionar, muito do que ocasiona, em muita fanbase, que é, vamos por assim, é, eu, eu gosto muito de Final Fantasy, mas, se o Final Fantasy VII Remake, for uma aposta, eu vou ter que falar, que ficou ruim, igual eu falei, com o Final Fantasy Mystic Quest, igual eu falei, com o Final Fantasy Spirits Within, sabe, o filme, é, tipo, ah não, tem coisas boas, tem, mas, tem muita coisa ruim, então, a gente tem medo, que isso aconteça, eu espero que não aconteça, a gente está torcendo, para que isso, é, vá cada vez melhor, e, a produção fique, do jeito que tem que ser feita, bom, é isso que eu tinha que falar, para vocês, já ficou muito longo, já quase oito minutos, e eu espero que, é, vocês entendam, essa parte foi bem, às pressas, desculpa galera, mas, foi isso, eu espero que, vocês tenham gostado, então, é isso galera, muito obrigado, mais uma vez, eu me despeço de vocês, e até a próxima.